Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Abner Krill, o supervilão Mr. Polkadot, ou o mais conhecido como Polkadotman. O Mr. Polkadot surgiu na revista Detective Comics nº 300. A história de Abner Krill começa quando ele desenvolve um estranho traje tecnológico com bolinhas, que ao serem retiradas de seu corpo se tornavam armas letais. Iniciando uma vida criminosa em Gotham, o vilão e seus capangas começaram a atuar como assaltantes quando acabaram atraindo a tensão da dupla dinâmica. Trando em combate contra os assaltantes, os heróis acabaram ficando frente a frente com o Mr. Polkadot, que retirou uma das bolinhas de seu traje e a transformou em uma gigantesca motosserra voadora. Esquivando-se do golpe, os heróis acabam deixando o vilão escapar e utiliza a outra bolinha de seu traje para criar um gigantesco disco voador. Passada a confusão, Matt Maia percebe que o nosso vilão de hoje atacava apenas locais em que existia algo relacionado a bolinhas. E assim, vendo televisão, descobre qual seria a nova vítima do vilão, a onça-pintada do embaixador Jaffir, que estava visitando a cidade de Gotham. Indo até o prédio da embaixada, os heróis reencontram o Polkadot Man, que para conseguir atrapalhá-los, retira uma nova bolinha de seu traje, a transformando em um gigantesco sol. Sim, você não o viu errado, ele tem um sol na roupa dele. Com os heróis desnorteados por conta da alta luminosidade e do calor, o vilão aproveita a oportunidade para utilizar uma outra bolinha, uma bola super resistente, a utilizando para conseguir escapar. Inconformados, Batman e Robin retornam à Batcaverna, e passam a estudar quais seriam os próximos prováveis locais em que o nosso personagem poderia estar, descobrindo dois possíveis alvos. Simpla dinâmica obrigada a se separar, e assim, Robin acaba encontrando o vilão no clube de patinação de gelo. Antes que tivesse uma chance de lutar contra o Mr. Polkadot, o vilão retira outra bolinha de seu traje, que se multiplica, e se transformam em punhos, que acabam acertando o jovem herói, conseguindo nocauteá-lo. Levando Robin até o seu esconderijo, o vilão manda que ele escrevesse uma carta de socorro com o Batman para atraí-lo a uma armadilha, e assim, Batman acaba recebendo a mensagem. Mas o Cavaleiro das Trevas achou essa situação um pouco estranha, e lendo minuciosamente a carta, percebeu que Robin escreveu um código dizendo que tudo era uma armadilha. Agora preparado, Batman não seria mais pego de surpresa, indo até o esconderijo do Polkadot e derrotando todos os seus capangas com extrema facilidade, conseguindo libertar o seu parceiro. Em reunida, a dupla dinâmica entra em confronto contra o vilão, e finalmente, depois de tanto tempo, conseguem derrotá-lo, mandando-o direto para a cadeia. Mas esse não seria nem de longe o fim do Mr. Polkadot, que retornaria mais tarde a atrapalhar a vida em Gotham, como quando realizou um ataque à delegacia de polícia da cidade utilizando um taco de beisebol. Felizmente, o vilão logo seria derrotado pelo detetive Harvey Bullock, que conseguiu salvar o dia e mandá-lo direto para o Asilo Arkham. Mas o Mr. Polkadot ainda escaparia uma segunda vez da cadeia, ingressando em uma equipe de supermilões formada pelo General Imortus, um antigo inimigo da Patrulha do Destino, onde acabou recebendo aprimoramentos em seu traje em croca de sua entrada no grupo. Infelizmente, o Mr. Polkadot logo seria assassinado pelo vilão Human Flame, que se rebelou contra o grupo de Imortus, ateando fogo em um bueiro e, assim, assassinando o Polkadot com a explosão. Possuindo um traje tecnológico superavançado, as bolinhas do Mr. Polkadot se desintegram após serem utilizadas, não deixando nenhuma pista de seus crimes. Além disso, o vilão ainda possui outra habilidade em seu traje, uma bolinha capaz de teletransportá-lo para qualquer lugar de sua escolha. Aparecendo em algumas mídias, o Mr. Polkadot Man está presente no desenho Batman, Os Bravos e Destemidos, e no jogo Lego Batman 3 Beyond Gotten, e no filme Esquadrão Suicida de 2021, dirigido por James Gunn, onde foi interpretado pelo ator David Destemelchin. E você, acha que esse é um dos vilões mais perigosos e letais do Homem-Morcego? Ou só acha que ele é mais um maluco? Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. RISCARA PLASH! Não deixe de conferir a origem de outros vilões do filme Esquadrão Suicida 2, como por exemplo o poderoso Tubarão Rei, ou a estranha e meticulosa Caça Ratos. RISCARA PLASH! Tchau.